Salve, salve galera! Beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal. Estou com o FIFA 17, a demo, dessa vez pra jogar o modo história, a jornada do FIFA 17. Eu como jogador de NBA 2K, que já joguei vários modos história do NBA 2K, né, que todo mundo sempre comentou que o FIFA devia implementar um modo história parecido com o do NBA 2K, então vamos ver se está realmente parecido e se está bom ou se está ruim. Vou dar aí a minha opinião sobre esse modo história do FIFA 17, beleza? Então vamos começar aqui na jornada? Vamos lá! O que eles chamaram de nome, meu pequeno? Legal demais esse começo, hein? Isso aí, vamos lá, vamos lá Sem pressão, amigão, em busca dos três pontos, marca um gol por mim, não Um gol por mim, não Sem pressão Ih, rapaz Deixou no vácuo, hein? Deixou o mito no vácuo Olha aí, caímos então no menuzinho aqui, né? É, cara, gostei dessa primeira cena, gostei bastante O que me incomoda muito nesse modo história do FIFA, você já sabe, eu já falei isso várias vezes É o fato de você não poder mudar o seu nome E principalmente o fato de você não mudar a sua aparência Cara, isso pra mim é muito chato, cara E aí vocês vão dizer, muita gente já me respondeu Jota, é só o primeiro, eles vão testar Tudo bem, cara, mas não podia testar Deixando você mudar a aparência, tá ligado? Qual o problema disso, mano? Enfim, enfim, isso não vai atrapalhar a diversão Não, só vai ficar chato de assistir Em vários canais no YouTube, né? Provavelmente a mesma Mesmo jogador, né? Porque a história, eles já disseram que você vai poder Controlar, você vai poder ter Decisões que vão mudar a história Do seu jogador, vamos ver se isso é verdade, né? Temos aqui então as configurações também Tem muita coisa pra ver aqui, não? Aqui nós temos ali a formação do time Stanford Bridge versus o Chelsea 22 de agosto de 2016 Às 15 horas, o tempo tá bom Controlar o time ou controlar o Hunter? Vamos controlar apenas o Hunter, né? Vamos lá Temos então a classificação aí da Premier League Classificação aí, deixa eu ver o Chelsea O Chelsea tá na 14ª colocação Com um empate e uma derrota, né? O Chelsea não tá bem Então vamos ver se a gente vence o Chelsea aí Nesse nosso primeiro jogo com o modo história do FIFA, né? Eu não sei se eu vou trazer pro canal o modo história Mas com certeza eu vou jogar E parece que tá legal, cara Pela interação ali que teve com o jogador E aquele jogador lá que apareceu no começo Parecia que era um amigo, né? Mas Provavelmente vai ser um rival, hein? Enfim, vamos ver o que vai acontecer Vamos avançar Legal, hein? Já mostra o Hunter ali olhando em volta Entrando pela primeira vez, né? Sentindo ali como é que tá o clima Bem legal, né? Descreve bem o que a gente tá passando Ao jogar essa carreira, né? No começo de tudo Bem legal Tem uma olhada ali Acho que vai ter uma tretinha entre os dois, hein? Achei que eles fossem amigos, né? Pelo toque no braço Pelo toque de mão ali que eles dão Olha ali, ó Faz o gol, hein, Walker? Oh, você não poderia ter escritado ele, não é? Que momento para ele Memora o Hunter ali É o clima do Stamford Bridge, hein? Abre o placar Abre o placar Não, empata o placar O Diego Costa, né? Mourinho Essa aí da Jala O monstro, hein? Chamou o Hunter Legal esse clima, cara De mostrar o jogador no banco Sentindo como é que tá o jogo Vendo o jogo de fora, né? Agora ele tá aquecendo ali Agora ele tá aquecendo ali Diante da torcida do Chelsea Clima bem legal Que a EA montou, né? Bem legal mesmo Gostei muito Finalmente vai pro jogo, hein? Você está pronto? Só quero entrar em campo É um jogo como outro qualquer É até difícil acreditar Não, só quero entrar em campo Vamos ser aí Né? Mais confiantes E tem também a barrinha ali De... É... Que você é mais confiante, né? Que você... É mais, né? Comedido e tal Bem legal, cara Vai dar pra você montar A sua própria... Personalidade, né? Bônus É... Marque o próximo gol Olha só Marcar um gol Impressora o chefe Meta de 7 Nota de 7, né? No jogo Então vai entrando aí Alex Hunter E já tem ali A média de... Pra fazer um gol, né? Tem a meta Vamos ver se a gente consegue Marcar um gol então Com Alex Hunter, né? Vou ter que pedir bastante a bola Vamos ver quanto tempo De relógio tem 75 minutos Tem mais ou menos ali 15 minutos de jogo, né? Bola já vem no mito, hein? Curtiu Olha o Rony Vai pra frente, Rony Olha o Hunter, ó Olha o Hunter, ó Na primeira bola Bateu pra fora Péssimo chute que deu Ah, é pra eu ter batido Noutro ângulo, né, mano? Olha, meu Deus Foi um péssimo chute, realmente Tentar marcar essa saída de bola Tentar marcar essa saída de bola Pressionar essa saída de bola aqui Olha, eles vão tocar Então vamos pressionar Fazer eles errarem Chega nele, chega nele, chega nele, chega nele Chega nele, chega nele Isso Tentar marcar a pressão aqui Meu Deus, que bola, hein? As costas da minha defesa Isso Mais curtinho Mais curtinho, que eu tô aqui na ponta Isso Bora Rony Martial Isso, garoto Rony Não, Rony Ah Ih, mano Péssimo Ih, não posso ficar pedindo muita bola, hein? Pediu a bola errado A nota cai, mano Agora que eu vi ali Boa Passa lá Belo passe Belo passe Em profundidade Vai sair o goleiro Ih Ai, mano A bola foi no teu pé, Rony Bora, bora, bora Boa, garoto Na frente Vamos, Rony Tipo de bola, Rony Olha que passe, hein? Que passe na passagem ali No cruzamento Atuar 80 minutos Tem mais 10 só de jogo Tem que marcar um gol, né, cara? É minha meta Aperta essa bola Isso Isso Excelente Abre o jogo Trabalha a bola, Alex Hunter Isso na frente Devolveu Assistência do Alex Hunter Rony Ah, tem que agradar, né? Tem que agradar o monstro, né? O dono do time Tem que agradar Olha o passe O passe foi bom Rony 2x1 Manchester em cima do Chelsea No Stanford Bridge Tem que agradar o dono do time, né? Bola no pé do Rony Vai comemorar Vai comemorar Assistência aí, então Pro Hunter Devia ter feito o gol, né? Mas enfim Não sei se isso vai contar Como alguma coisa ruim Vamos ver É que eu tô acostumado, galera É, nos outros Fifas, né? Quem acompanha no canal sabe Eu tô acostumado a jogar Com camisa 10 Como o cara que dá assistência Como o cara que passa a bola, né? Não sou muito de fazer carreiras de atacante, não Bora, bora, bora Ai Tá impedido Deu vantagem Ai Pela bola No Hunter Ai, perdi Boa Recuperou Calma, calma, calma Não Ai Vamos roubar Vamos roubar Vamos roubar Calma, calma, calma Ai, não, não Quase que eu fiz falta Essas faltas, como eu falei lá no jogo, né? De mais cedo Eles não estão marcando muito essas faltas Isso Ó, Hunter, ó Deu bola Soltou Não Eita Quase, quase, quase Que a bola bate no Hunter Aperta a saída, gente Tem pouco tempo Quero fazer mais coisas em campo, tá ligado? Apesar de já ter dado uma assistência, né? Lá pra frente Essa bola lá na frente 87 Vai inventar de tomar gol no empate aí, não Eu passo Eu passo Ai Tomei o drible Tomei o drible Tomei o drible Boa Vai dentro, Hunter Vai dentro, Hunter Pulou Vai dentro, Hunter Na trave Pega o rebote Alguém Rooney O Wayne Rooney Faz o terceiro do Manchester Olha o Hunter Foi dentro Pulou do carrinho Jogou na trave E no rebote Rooney Com um gol aberto Fez o terceiro do Manchester Olha o Hunter Participando de dois gols Pra comemoração do Mourinho Entrou bem Mudou o segundo tempo, Hunter 7.9 é a nota do garoto A média é a 7 Que eu tinha que tirar, né? Uma assistência Com uma bola na trave Vamos ver Será que dá tempo De fazer mais alguma coisa Ih, bola enfiada Vai sair essa bola Vai correr essa bola É só tiro de meta Bota essa bola Bota essa bola lá na frente Bola, bora, bora, bora Quero fazer mais alguma coisa ainda Será que dá tempo? Será que dá tempo? Só que só bola Fiz curtinha ali Alex e Hunter Passagem Olha a passagem A passagem é boa Cruzamento pra ninguém Não tinha ninguém, cara Segura Olha o Hunter Ih, quase que ele rouba Vai acabar o jogo, né? Vai acabar o jogo A qualquer momento Será que dá tempo De mais um ataque? Bota sua bola no ataque logo, né, velho? Bota sua bola no ataque logo Olha o passe O passe foi muito pretencioso, hein? O passe foi muito pretencioso Acabei ali Fazendo merda Perta a saída de bola Perta a saída de bola Vem, 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 vem Tem gás Olha o último ataque do Chelsea Tira essa bola daí Pra frente, fi Pra frente, fi Troca no passe aí Troca no passe aí, não Vambora dentro Eita Olha o carrinho, só bola Olha o Hunter, né? Vamos dentro com ele Desceu Bate pro gol Hunter Ai, defendeu Corto Que jogada do Hunter Olha que jogada Vamos lá Combrança de escanteio Agora parece ser realmente o último lance Teve tempo demais, inclusive Ah, e bateu pra fora Fim de papo É vitória Não teve gol da Alex Hunter Mas teve assistência Teve bola na trave E jogou bem Entrou e mudou o segundo tempo Morin tá feliz 3x1 United Olha aí a colaboração com a Martial Aí o Walker, né? Que é amigo Barra Tretador Desempenho Nota 7 7x0 Não marquei gol Tiro o empate do placar Consegui Beleza Desempenho foi bom, né? Acima da média É isso aí então, galera Esse foi então o modo história Cara, do modo geral assim Eu curti bastante o modo história Eu achei A gente não viu muita coisa Mas assim Pelo que a gente pode ver O clima que eu falei As escolhas Você pode escolher Responder mais Assim Com mais personalidade Ou ser mais amigável Ou ficar entre os dois, né? Se você quiser montar Sua personalidade Tipo o Ibrahimovic Ou um jogador mais low profile, né? Que é um jogador mais amigável Enfim, vai ficar a sua escolha Eu respondi quase todas Meio que, né? Com mais personalidade, né? Então Isso aumentou a barrinha ali De personalidade do meu jogador Então Isso vai ser legal Você vai ter esse controle, né? Isso é bem bacana mesmo Ponto negativo é só mesmo O fato de você não mudar a aparência E nenhum nome, né? Isso pra mim Foi ruim Mas enfim Não vai estragar completamente Deixe nos comentários O que você achou aí Então Desse modo história, cara Ficou bem legal Na minha opinião Tá aqui o feedback do manager Tente passar a bola Em vez de perdê-la Para o adversário Perder algumas bolas Grande visão de jogo Na jogada do gol Grande visão de jogo Nas enfiadas de bola Manter a posse de bola No meio de campo, né? Manter a posse de bola No meio de campo P essencial pra controlar o jogo Beleza 20 minutos jogados Zero gols e uma assistência Não foi ruim, não Galera, então é isso Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar A sua opinião Sobre o que você achou Nesse modo história Que é sempre importante A opinião de vocês Beleza? Não esqueça também De deixar a sua Colaboração aí Clicando no like Clique na mãozinha Pra apoiar o crescimento do canal E assim faz que tenha Mais vídeos, beleza? Vou ficando por aqui Jogo no próximo vídeo Valeu E fui! Tchau 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 Tchau